Você tá pensando em entrar na faculdade de jornalismo ou acabou de entrar, tá nos primeiros semestres aí e não sabe muito bem ainda como reagir a uma faculdade? Pois então senta aqui que eu vou falar tudo o que eu faria se eu ainda estivesse na faculdade. Oi, eu sou a Duda, você está no Mundo MD e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu quis trazer esse vídeo hoje porque, assim como eu, muitas outras pessoas ficam perdidas quando entram na faculdade, não sabem o que fazer primeiro. Muitas vezes tem parente, tem amigo, tem pai, tem mãe que fica dando vários palpites, várias sugestões de coisas pra você fazer na faculdade. Mas eu acho que nada é melhor do que uma pessoa que já passou pela faculdade que você está cursando pra poder te falar o que fazer durante a faculdade. Pois então, se você não me conhece, meu nome é Eduarda Marques, eu sou formada em jornalismo, tem zilhões de vídeos aqui no canal sobre zilhões de temas diferentes. Então fica à vontade pra explorar aí um pouco do meu mundo jornalístico. E hoje preparei 5 dicas quentinhas de coisas que eu faria se ainda fosse caloura. Bom, e a primeira dica que eu considero muito importante é se envolver no máximo de atividades que a sua faculdade oferecer. Se envolva em tudo, em programas acadêmicos, em jornadas, em projetos de pesquisa, tudo que a sua faculdade oferecer, você vai lá e entra. Ainda mais nesses primeiros semestres, que é quando a gente ainda não consegue um estágio, porque ainda não tem aquela experiência, né? Pois então aproveita esses semestres pra você adquirir o máximo de experiências com esses projetos, com essas oportunidades que a própria faculdade te disponibiliza. Por exemplo, na minha faculdade, todo ano tinha uma coisa chamada jornada acadêmica de jornalismo. E aí quem fazia essa jornada acadêmica eram sempre as turmas que estavam no quarto semestre. Então todo ano, as turmas de quarto semestre, né, iam lá e realizavam esse evento. E aí quando chegou a minha vez, quando eu estava no quarto semestre, eu fui lá a primeira a colocar o nome lá embaixo e falar Ah, eu quero participar, me ponha em tudo, que eu quero estar aqui. E aí eu participei, me envolvi pra caramba, foi muito legal. Eu acabei sendo ainda mestre de cerimônia. Porque nesse caso da jornada acadêmica da minha faculdade, era preciso ter duas pessoas pra servir como se fossem os apresentadores, né? Os mestres de cerimônia. Então foi eu e meu amigo Israel Medeiros e foi uma experiência, sim, cara. Porque, sabe, você tá no início, quarto semestre você ainda tá novinho, novinho no curso, né? Então você ainda tá naquele começo, naquela expectativa, você ainda não tem muitas coisas, assim, você ainda não tem um estágio bom, muitas vezes. Então aquela experiência que eu tive ali na jornada acadêmica, eu acho que foi um divisor de água pra mim, assim, no âmbito jornalístico. Então, assim, eu tô dando um exemplo do que a minha faculdade oferece, eu não sei o que a sua faculdade pode oferecer, mas se envolva. Bom, e a segunda dica de ouro é fazer um network bom enquanto você ainda está na faculdade. Então cola nos professores que você gosta, mas sem ser aquela pessoa puxa-saco, chata, imprometida, inconveniente. Sabe como é, né? Então faz um network tendo umas amizades legais, né? É claro que ali no futuro vocês vão estar trabalhando e vocês podem precisar de ajuda. Então não desvalorize o seu coleguinha ali da faculdade que parece ser um Zé Ninguém. Daqui quatro anos ele pode ser alguém, se é que me entende. Então, assim, faz um network bom tanto com seus coleguinhas de classe, tanto também com seus professores. Eu tenho professores que são meus amigos até hoje, né? E não foi eu puxando o saco deles, pedindo pra carregar material depois. É conversando mesmo, é na aula, você participando das aulas. E às vezes o professor se interessa, né, por você. Então você também retribui isso. Então fazer um network começa desde a faculdade, desde ali do primeiro semestre, quando você se apresenta na sala ali, quando você fala seu nome, fala quem você é, o que você gosta. Ali você já está fazendo o seu network. E eu te garanto que é muito importante você ter isso no futuro. E a terceira dica, que é uma dica que eu sempre falo nos meus vídeos, que eu sempre repito essa dica aqui em todos os vídeos que envolvem, né, jornalismo aqui no canal, que é ter estágios variados, ter experiências de estágios as mais variadas possíveis. Ainda mais no jornalismo, que como eu já disse em vários vídeos aqui no canal, a área de jornalismo, né, as áreas de jornalismo são muito extensas, são muitas áreas. Então, assim, você fazer apenas um estágio ali em redação, quatro anos de estágio, quer dizer, dois anos, né, que só pode ser dois anos, dois anos de estágio em um lugar e dois anos de estágio em outro lugar, ah, cara, o seu currículo vai ficar desse tamanho. Assim, não que você precise trocar de estágio a cada seis meses. O que eu recomendo é você ficar no estágio um ano. Então, assim, dá pra fazer pelo menos quatro estágios aí, né, três a quatro estágios nesse período de faculdade. E é o que eu sempre falo nos meus vídeos aqui no canal, é você ter o máximo de experiências diferentes de estágio. Então, se você faz jornalismo, né, como eu, como eu fiz jornalismo, então faz aí um estágio em assessoria de imprensa, faz um estágio de social mídia, faz um estágio de marketing, faz estágio em uma redação, faz estágio em uma empresa de comunicação. Cara, vai jogando seus currículos, assim, ó, nas mais diversas áreas e tenta, tenta, tenta. Se você não conseguir, aí é complicado, eu sei como é, é difícil conseguir um estágio. Mas tenta ter o máximo de experiência que você puder. Ainda mais pra você conhecer o que você gosta. Então, vai servir para o seu currículo ser bem fomentado, para o seu currículo ter o quê? Um requinte, né, ter uma variedade de opções ali. E também vai servir para você saber o que você realmente gosta, né. Então, você vai trabalhar numa assessoria, vai falar, hum, não gostei. E aí, depois você vai trabalhar numa redação, vai falar, hum, não gostei. E aí, você investe naquilo, entendeu? Inclusive, se você não tiver visto, tem vídeo aqui no canal que eu falei sobre todos os meus estágios de jornalismo. Vai estar aparecendo bem aqui em cima no card. E lá, eu mostrei um pouco de cada estágio, o que eu fiz em cada estágio, quais foram os meus estágios de jornalismo. Bom, a quarta dica, ela se aplica muito a todas as outras dicas que eu falei. Que é você fazer o máximo de cursos que você conseguir. É claro que você não vai se matar de fazer curso, porque eu sei que a faculdade também exige muito do nosso intelecto, né. A faculdade também exige muito da nossa cabeça, então não vai se matar de fazer curso. Mas, faça curso sempre que você puder. Sempre que você tiver ali um tempo livre, uma oportunidade. Sempre que aparecer um curso com uma carga horária baixa e você puder fazer aquele curso. Faça cursos variados. Ainda mais que tem também as horas complementares, né. Eu não sei se na faculdade de vocês também é assim, mas na minha era preciso ter 400 horas de atividades complementares. E aí eu consegui isso através de vários cursos que eu fiz, através de eventos, né, que tem. Agora tá voltando a ter, né, mas tinham muito mais eventos antes presenciais. Então, assim, essa é a minha dica, que é você fazer o máximo de cursos que você conseguir, mas sem sobrecarregar também a sua cabeça, né. Então, faça ali cursos, porque eu te garanto que isso vai ser muito útil depois que você se formar. Bom, e a quinta dica, já indo ali pro final do curso, pros finalmentes ali, quando você já tá pensando em se formar. É você já pensar em uma pós-graduação. Mas, Eduarda, eu acabei de terminar a faculdade, eu já vou entrar em uma pós-graduação? Sim. Emende em uma pós-graduação, que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Porque a faculdade, ela é tipo assim, você terminou o ensino médio? Não vale de nada. Você terminou a faculdade? Não vale de nada. Então você faz uma pós-graduação pra ver se pelo menos vale alguma coisa, sabe. Não que quem faça só a faculdade não consiga emprego. Consegue. Mas quando você faz uma pós-graduação, você tem muito mais oportunidades. E também a sua área, o seu alcance de trabalho fica muito maior, né. Então, quando você estiver ali já no final da faculdade, você analisa, pega assim todas as matérias que você fez, pega os estágios que você fez e fala assim, hum, o que que eu gostei aqui nessa faculdade? Se não for nada, aí complica. Mas se tiver uma matéria que você gostou muito de fazer aquela matéria, que você se interessou, que você pesquisou mais sobre aquela matéria, assim, quando você estava fazendo, ou então num estágio que você fez, você falou, caraca, isso aqui é muito legal. Então você pega e se especializa nisso que você gostou. Então você analisa, reflete, se aprofunda dentro de si e vê o que que você acha que vai ser legal aí pro seu futuro pra você fazer uma pós-graduação. E a sexta e última dica, mas não menos importante, e que nem é uma dica, assim, na real, é um conselho, né, mas também não deixa de ser uma dica, que é você ser cara de pau. Isso mesmo. Você ser cara de pau em tudo na faculdade, no período ali de faculdade. Cara, faz de tudo, sem vergonha. É claro que a gente tem a timidezinha, a gente tem a vergonhazinha, mas, cara, seja cara de pau, quando eu digo isso, é você agarrar as oportunidades. É você, por exemplo, teve uma palestra na sua faculdade, você vai lá e tenta falar com o palestrante se você gostou dele, se você achou legal, que também entre em network, né. Então você ser cara de pau é isso, você ir atrás das coisas, você fazer coisas que os seus outros colegas, as outras pessoas ali da sua turma não estão fazendo. Então é você ir em lugares que você sabe que vai te promover alguma oportunidade, é você ter uma comunicação boa, conversar com todo mundo, é se você tá precisando de um estágio. Você ir atrás, por exemplo, eu escutei uma história uma vez, de um repórter que ele queria muito estagiar na Record, né, e ele ia todos os dias na emissora com o currículo dele, até que um dia falaram, gente, pelo amor de Deus, põe esse garoto pra dentro aí, vamos olhar o currículo dele, coitado, né. Eu não lembro quanto tempo que ele fez isso, mas isso é ser, sabe, essa é a essência do ser cara de pau. É se você quer uma coisa, você tentar mesmo, com todos os seus músculos, com todas as suas vísceras, porque pode ter certeza que esse ser cara de pau, que passar uma vergonha ali em um evento, com uma pessoa, com um palestrante, vai te trazer frutos depois no futuro. E um caso que eu nunca deixo de esquecer, um caso que aconteceu comigo, que eu exercendo essa cara de pauzícia, né, em uma jornada acadêmica de jornalismo que teve lá na minha faculdade, teve uma palestrante que eu me interessei muito pelo assunto que ela falou, me interessei muito pela pessoa que ela era, sabe, pelas conquistas que ela teve, e fui atrás dela, quando terminou a palestra, simplesmente isso, e falei, oi, eu posso te acompanhar até o seu carro? E ela falou, ah, claro, pode me acompanhar, não sei o que ela não conhecia a faculdade, no caso, né, então acompanhei ela até o carro, enquanto isso a gente foi conversando, ela foi me falando como era, na época ela era editora de uma revista, né, aqui de Brasília, Evoque a Revista, e essa pessoa não é ninguém mais, ninguém menos do que Basília Rodrigues, né, você que é do âmbito do jornalismo talvez conheça, outras pessoas não, se eu não me engano, ela está hoje ainda na CNN, e um dia quando eu trabalhava na Presidência da República, como eu já falei em outro vídeo aqui no canal, sempre quando eu descia, né, no andar, assim, principal, tinham muitos repórteres lá fazendo passagens, fazendo apurações, então um dia eu passando lá e avistei a Basília Rodrigues, e aí, mais uma vez, exercendo a minha cara de pau, eu fui lá conversar com ela, tietar, tirei foto, e é isso, sabe, essa é a essência de ser cara de pau, é você ver uma oportunidade e você agarrar, você ver uma pessoa que você gosta e você ir lá, tietar mesmo, falar mesmo, sabe? Porque eu vejo assim, a gente está na faculdade pra isso, pra ter experiência, pra aprender, pra quebrar a cara, pra ser cara de pau, a gente está na faculdade pra exercer isso, porque no futuro, quando você se formar, você... não é que você não vai ter mais essas oportunidades, porque elas continuam aparecendo, mas quando você é estudante, sei lá, eu acho que é mais fácil. Bom, você acha que eu esqueci alguma dica? Você acha que tem mais alguma dica que poderia ter sido acrescentada aqui nesse vídeo? Comenta aqui embaixo, que eu adoro ler todos os comentários no final do vídeo, e adoro ver também as sugestões de vídeos que vocês dão para mim. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter te ajudado em algum pontinho aí que seja nessa vida acadêmica, jornalística. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, não esquece de deixar aquele like também pra me ajudar, daquela ajuda marota, e eu espero vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!